Então, muito boa noite a todos. É um prazer voltar aqui à Feira do Livro da Póvoa pela terceira vez. Esta é uma farturinha. Também a verdade é que nos últimos dois a coisa foi um bocadinho mais penosa. E é sempre bom também vir cá, mesmo quando os momentos às vezes não são tão inspiradores como o de ontem, mas que depois potenciaram um belíssimo encontro de uma memória importante e muito recente, que ainda nos dói, mas eu acredito que no futuro nos vai trazer muitos sorrisos quando revisitarmos as boas memórias e a grandiosa obra da Ana Luísa Amaral. E hoje estamos aqui para aproveitar também a alegria de termos três livros novos de um amigo, que é o Luís Carmelo, e podermos partilhá-los convosco também. E escolhemos aqui os três leitores incumbidos da tarefa, eu, o João Pedro Azul e o Aurélino Costa, de ler-vos alguns desses textos. O livro é mais do que aquilo que nós possamos ler. O livro, portanto, falo do livro de poesia em concreto, da biografia do mundo. Os outros dois deixo-os depois para as vossas leituras. Mas este tem, para mim, um particular estímulo enquanto leitor. É que, digamos, de capítulo em capítulo, por assim dizer, vamos encontrando fragmentos daquilo que nos estimula a seguirmos em frente. Porque há sempre um índice muito apelativo de referências, quer seja de cidadãos que fizeram a construção de um determinado mundo, de uma determinada obra, quer seja, às vezes, de uma palavra que estimula uma determinada ideia. E um dos textos que eu escolhi é precisamente por causa disso. Porque há três coisas que eu imagino que sejam fundamentais para que uma amizade seja um garante, que seja verdadeiramente concretizada. E ela começa precisamente na palavra que dá título a este texto, que é afinidade. A primeira será afinidade, a primeira palavra que eu acho que sustenta uma amizade. Depois, a segunda palavra será empatia. E a terceira será cumplicidade. Se nós conseguirmos essa equação, preencher essas incógnitas na equação, que temos uma verdadeira amizade. Mas esse é o meu... É a minha matemática dos dias. E aqui vai, então, esse afinidade. O EMA está na página 149 e seguintes. Se quiserem acompanhar, se não, vão à procura do livro. Comprem-me rapidamente. Um único grama ágil, de carga bruta e sustentável, é a história toda para trás. O caminho do Sáurio, ao invés, é despedir-se para a frente logo à chegada. Por isso, vê-lo, o que nenhuma outra aurora escuta da extensa balada que ficou em Pouzio, na gaiola gelada do tempo. A dilatar as pupilas dos mortos, como quem continua a falar sobre as técnicas da perspectiva, ou sobre os terminais de carga especializados, ou ainda sobre os cubículos dos pulmões, a partir de onde suspira. Frente a frente vigiam as rugas e os arcanos que os atravessam nas várias eras. E também nos pinhais, sabendo-se que no ar as luas sempre novas são cheias, sabendo-se que no ar as luas sempre cheias são novas. E o que as penugens dos pombos, por cima das casas ruídas que habitaram, são simples medidas de escoamento, sabendo-se que só deste modo continuam a falar sobre ir às praias, para molhar os pés com os contemporâneos, embora o verdadeiro diálogo à chegada. Como só o sábio Sáurio sabe. Apenas aconteça, nesse baloiço voltado para os arbustos, de costas para o peso insular da memória, e nada, nada mesmo escuta a balada das areias mortiças. Apenas as pedras mais ouvidas são o cheiro dessa aurora tocada de fora. Pelo ponto de praia-mar, a que regressamos todas as tardes, para avaliar a capacidade e o movimento das mercadorias, que entre nós fecham os olhos. Mas logo abrem as salas, como as mesmas naturezas mortas em cima da mesa, para discutir o que já foram os brinquedos e as perdizes. Fora de prazo, e nas horas de voltar a assar o peixe, o fumo servirá de narrador insubmisso, ou de grua, para o devorar com as espinhas, Enquanto as pupilas dos mortos retalham os coágulos e sopram no vidro das grandes sacadas, por baixo das quais aparece a raiz embaciada, a quadra de sempre que foi, hoje, afinidade. Aplausos